Olha, a Polícia Civil prendeu um homem que danificou uma loja de celulares por discordar do atendimento. Isso foi na noite de sábado. A Polícia Civil prendeu esse homem, esse homem que tem 38 anos. Ele chegou ali, ele levou o seu celular. Aí ele levou o celular e falou assim, não, meu celular tem que trocar a película e tal. Aí a moça pegou o celular dele, foi trocar a película do celular e viu que também o display estava quebrado. E aí a moça devolveu o celular pra ele e falou, olha, seu celular está com o display quebrado, né? Você vai trocar a película. Ele achou ruim, olha o que ele fez aí. Ele bateu ali, danificou esse negócio aí onde tem os celulares ali, né? E olha só, a vitrine, né? Valeu, diretor. A vitrine ali e saiu como se nada tivesse acontecido. R$ 8 mil ele causou de prejuízo nessa loja. R$ 8 mil. Por isso que eu falo, né, gente? O pessoal, hoje em dia, não dá pra você conversar mais. Hoje em dia o pessoal é ignorante, né? Ignorância fala mais alto. Ele foi informado que esse celular já estava danificado. Ele falou, não, meu celular não está danificado. Meu celular não está danificado. Vocês danificaram. A moça falou, não. A gente cede as imagens de câmera de segurança pra você dar uma olhadinha. Você vai ver que seu celular já chegou quebrado aqui. Não, meu celular não chegou quebrado. E pá, olha o que ele fez na vitrine aí, ó. Um prejuízo pro dono da loja. Só que não ficou assim não, viu? Eles ligaram pra polícia, acionaram a polícia militar. A polícia militar fez diligências ali e conseguiu prender esse homem. Só que o que chama atenção nesse caso? Olha só. Ele já tinha passagens pela polícia. Ele tinha passagens pela polícia. Importante ressaltar. Ele estava em liberdade provisória. Porque ele estava respondendo um processo por tentativa de homicídio. Ou seja, ele não poderia estar fora de casa nos dias de folga. Não poderia. Está respondendo o processo, tem que responder o processo em casa. Não pode. Aí ele foi preso em flagrante pelo crime de dano qualificado. E permanece à disposição da justiça. Agora eu quero saber quem que vai pagar isso aí, ó. Quem que vai pagar esse dano aí, né? Complicado. Complicado a situação. Ele teve ferimentos, foi levado pro hospital, foi atendido. E logo depois foi encaminhado então a delegacia, isso ali em água clara. É, meu querido, a ignorância do ser humano hoje, né? Hoje não tem mais conversa não. E você vê que ele estava com as cabrejinhas ali do lado, né? Estava com a cabrejinha ali, chegou, botou a cabrejinha do lado, tomou aquela cabrejinha. Não, porque você tem que arrumar, tem que arrumar, conversa vai, conversa vem. E aí aconteceu tudo isso. Ou seja, já estava respondendo em liberdade. Agora vai voltar pro presídio de onde nunca deveria ter saído.